Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Araújo, médico oncologista e pesquisador, e hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a nossa experiência no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica 2023, junto com a Semana de Oncologia, que é uma combinação com as sociedades de radioterapia, com a Sociedade de Cirurgia Oncológica também. Nós tivemos três dias de congresso, dia 16, 17 e 18 de novembro, e eu vou fazer um apanhado dos principais temas que foram debatidos. No primeiro dia, no dia 16 do 11, quinta-feira, nós tivemos uma sessão conjunta da SBOC com outras sociedades, e eu acho que o grande marco desse primeiro dia foi o lançamento da Aliança Brasileira de Combate ao Câncer de Pulmão, essa aliança formada pela SBOC, pela SBCT, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e pela Sociedade Brasileira de Patologia. O grande objetivo dessa aliança é ter uma força conjunta das sociedades médicas para trazer soluções que vão melhorar o diagnóstico, desde o rastreamento, achados incidentais, diagnóstico do câncer, até a chegada desse paciente lá na ponta, onde é necessário ter tomografia, cirurgião torácico, pneumologista, oncologista, radioterapia e por aí vai, para a gente conseguir encurtar esse caminho, ter um tratamento mais eficiente, e isso serve tanto para o sistema privado quanto para o sistema público de saúde. Eu diria até que talvez mais ainda, um sistema público de saúde, onde 75% da população brasileira é atualmente dependente, diagnosticada, tratada e acompanhada. Indo aqui para a parte acadêmica do Congresso, a gente teve no segundo dia, no dia 17, a discussão de doença inicial, e aí no capítulo de doença inicial, nós tivemos debate sobre tratamento neoadjuvante, com a chegada de todos os clinical trials que trazem a imunoterapia para neoadjuvância, a gente teve a discussão de adjuvância, com a chegada também dos clinical trials de adjuvância com imunoterapia, chegada de terapia-alvo para a adjuvância, com o estudo ADAORA, também com o estudo ALINIA, que foi um estudo apresentado na ESMO, que mostra benefício com a lectinib adjuvante para pacientes ao que positivo, e também a terapia per-operatória, que é o termo sendo utilizado agora para aquelas imunoterapias que são feitas tanto antes da cirurgia, geralmente em combinação com químio, e depois da cirurgia, normalmente durante um tempo de mais ou menos um ano. E como escolher esses pacientes? Então a gente teve discussões baseadas em casos, trazendo casos de estágio 3, casos de carcinoma escamo celular, casos de acordo com a expressão de PD-L1, a presença de vidro fosco multifocal, que a gente sabe que não é metástase, mas que traz desafios para o diagnóstico, quando intervir, como intervir, onde que entra cirurgia, onde que entra terapia-alvo, e casos de pacientes com doença localmente avançada, onde esquemas do tipo Pacific começam a ter uma relevância ainda maior. Eu diria, tentando ser um tanto quanto resumido aqui, que a terapia neoadjuvante, a tendência do painel hoje é que ela seja favorecida principalmente nos pacientes com estágio 3, e que tem PD-L1 positivo, que é onde nós vemos de forma mais unânime o benefício nas análises de subgrupos de todos os trabalhos de neoadjuvância e de per-operatório também. E a adjuvância acaba ficando para os pacientes que são operados up front, e hoje com aprovação tanto para estudos com PD-L1 positivo quanto para PD-L1 negativo, embora haja uma discussão acadêmica em cima dessa aprovação do PD-L1 negativo. Passando para o terceiro e último dia, o sábado de manhã, no dia 18 do 11, nós tivemos a discussão de doença avançada, e aqui, trazendo também uma discussão baseada em casos, e a gente teve casos de Exxon 20, uma discussão riquíssima, porque agora na ESMA a gente tem dados de combinação de amivantamab mais quimioterapia, a gente está aguardando a aprovação desse esquema no Brasil, a gente já tem amivantamab na segunda linha, pós-quimioterapia na primeira linha, mas é um dado dinâmico e que nos próximos meses a gente vai trazer essa incorporação. A gente teve dados de desenvolvimento da mutação C797S após o uso primário de ozimertinib em pacientes com AGFR mutado metastático, e quando tem esse surgimento do C797S sem desenvolvimento do T790M, existem dados principalmente laboratoriais que mostram que pode ter um benefício com uma exposição de um downgrade para uma terapia de primeira geração com jeftinib ou erlotinib. O dado é baseado principalmente em relatos de casos que foram se acumulando desde esse dado pré-clínico de 2017, não tem estudos de fase 2 que embasem essa conduta, mas é uma conduta que vem sendo levantada nos consultórios médicos, e que também hoje traz à luz dos dados dos estudos de amivantamab com quimioterapia pós-progressão a ozimertinib, que também vai acabar se consolidando como grande padrão nos próximos meses após os dados apresentados na ESMA. Nós tivemos debate de doença oligometastática, então aquela discussão de quando definir oligometástase, o que fazer depois de um tratamento sistêmico se você vai operar e irradiar essas lesões que podem ser contadas em uma mão. Discussão de casos difíceis de tratar, então a gente teve um caso de carcinoma escamoso, PD-L1 negativo com PS2, então como é que fica esses casos que não estão, principalmente PS2, não está no fase 3, e ainda assim difícil de tratar, porque você tem PD-L1 negativo, onde o benefício sabidamente não é tão bom, e mesmo que você tente otimizar fazendo dupla imunoterapia, você não tem dados disso para pacientes frágeis, idosos ou com PS2, então um debate muito bom, eu diria que não tem a resposta correta, mas sempre lembrar que cuidado paliativo é uma opção a ser levantada nesses casos, e por fim a gente teve uma discussão de tumores mais raros dos timomas, mesoteliomas, que são raros, mas para quem faz oncologia torácica acaba vendo alguns casos de forma recorrente no seu consultório. Então era isso que eu queria trazer, um grande apanhado, espero que vocês tenham curtido bastante o congresso, e fiquem aí com essas atualizações. Muito obrigado.